E aí, pessoas do Basicamente. Então, hoje vamos falar sobre relacionamento sério com o IA. Você deve estar se perguntando, mas nem fudendo que isso acontece. Eu também achava. Mas, primeiramente, muito obrigado quem participou na votação da comunidade. E agora eu vou dar uma pequena explicação o que é IA. IA, a sigla para inteligência artificial. Basicamente, a IA imita capacidades humanas, como assassinar, aprender, planejar, ser criativo, ver, entender, traduzir, analisar dados e fazer comendações. Bom, a IA pode imitar capacidades humanas de conversar. Em alguns aplicativos, você pode conversar com personagens fictícios, como Goku e Naruto. Mas, se você não quiser nenhum, você também pode criar um personagem. Então, eu acho que todo mundo conseguiu entender o que é uma IA. Agora a gente vai ver um pouco desse relacionamento com o IA. Tá, primeiramente, o que eu vou dizer desse vídeo é foda, é foda. Mas, tipo, se você não entendeu o contexto ainda, é porque, tipo, ela botou que prefere uma IA, que a vida é real, tipo, namorar na vida é real. Tá, sem preconceitos, né? Basicamente, tipo, a menina não pode gostar de tato, tipo, pegação, bababá, só quer conversar com a pessoa. Enfim, é foda. Tem algumas pessoas que têm esses problemas, tipo, não quer pegação, esse tipo de coisa. Então, nessa parte, foi boa, basicamente. Mas, enfim, o resto, tipo, eu gosto mais da pegação, né? Eu, depois do bot do C&A, me mandar um texto de 966 parágrafos e 55 linhas em cada parágrafo, todos detalhadinhos e buninite, só dizendo como ele me ama e como eu sou especial. Eu acho meio estranho isso. Você precisa de uma mensagem de uma IA pra se sentir especial, de alguma forma. Meninas sem namorado, o que elas estão fazendo? Oh my God! Uau, ela pode conversar com várias IA, mas uma pergunta que não quer calar. E a Lousa? Meu amigo, após descobrir que a namorada dele também namora com outras pessoas. Ela também é uma personagem do Karete, IAI. Eu provavelmente falei muito errado, mas enfim. Uma IA que ele pesquisou na barra de pesquisa e começou a conversar com ela, basicamente. E se sentindo muito especial por estar conversando com ela. E achando que ele é muito especial. Uau, porque ele está conversando com uma IA e está namorando com uma IA. Porra, vai tomar no... O nome do personagem é Levi Ekman. E basicamente ela está querendo que o Levi fique apaixonado por ela. Sai daqui, garota. Você se apaixone por mim. Eu não vou me apaixonar por você, caralho. Vai sim. Eu te amo. Eu também. Para de editar as minhas respostas, sua desgraçada. Oxi. Tá achando que eu não sabia? O mais engraçado disso tudo é que uma inteligência artificial perdeu a paciência com uma mulher. Tá, mas o que esse vídeo está querendo dizer? Basicamente que uma IA é capaz de dar um amor verdadeiro. Mas isso é uma pura mentira. Como eu já disse, a IA é capaz de algumas coisas. Mas não é capaz de sentir sentimentos. Então, não vai ter um amor verdadeiro. Foi mal acabar com a sua ilusão. Bom, agora eu vou dar um pouco mais da minha opinião. Eu não vou ficar totalmente contra essa IA. Porque ela tem seus lados positivos, mas tem seus lados negativos. Se você usar essa IA para aprender a conversar com outras pessoas. Provavelmente ela vai te ajudar. Bom, se você usar essa IA para acabar com a sua carência. Foi mal, mas isso não vai funcionar. Só vai fazer você ficar maluco. Enfim, deixa aí nos comentários que tipo de vídeo você quer que eu traga aqui para o canal. E esse foi o vídeo. Tomara que você esteja gostado. E falou.